Estamos aqui no Mercado Central, ontem inclusive durante a chuva, aquele cano ali desprendeu e houve um alagamento aqui no Mercado Central, mas o pessoal da Secretaria de Agricultura e Pesca do município, a Secretaria de Agricultura e Pesca prontamente já consertou aqui o cano que se desprendeu. Vai haver, segundo a secretária, uma solda na parte de cima para poder finalizar o serviço, mas a Secretaria de Agricultura e Pesca já garantiu que toda a alimentação que ficou comprometida, que estava neste local, será ressarcida para as pessoas, para os proprietários. Vou falar aqui com o cidadão. O senhor estava aqui ontem na hora da... Quanto dia estou aqui cedo? Como é que foi ontem aqui? Na hora da... uma chuva muito forte realmente. Muita água tem bastante, cara, é... se perder de natureza, né? Foi, né? Essa banca aqui é a sua, né? Sinto muito. O pessoal da Secretaria se comprometeu em ressarcir vocês aqui, porque perderam alguns alimentos, né? A secretária de... toda a minha vida dela já veio aqui, para anotar algumas coisas do perigo. A senhora Soares, né? Eu acho que exatamente. Eu não sei o que é. Depois de se adotar, eu vou... Eu perdi, eu perdi, eu perdi, eles ressarciam, porque eu perdi, foi a culpa nossa, né? Você não sabe que foi pro mercado, você é mais dinheiro. Olha aí, olha aí, né? É. Você vê se o vento aí que estourou, a gente não sabe que... Uhum. A certeza é tudo. O serviço já foi consertado, né? Já foi, já houve o conserto, né? Ó, tem o cara aí, o fiscal aí, o que eu vim, que eu não tenho um problema aí, mas já... Deixaram o Raul, logo agora foi, e a gente ficar, né? A secretaria informou que vai soldar a parte de cima, que desprendeu o cano, né? Caiu e foi por meio do cano, né? Foi. A gente teve muita água, né? A gente cortou o peso da água e caiu e foram fora. Um dia que aconteceram no sertado. No dia seguinte, a água retarava o buracão aberto, porque não surrou por meio da água. Foi, né? Tinha muita água realmente, né? Bastante. Vai estar certo. O problema já foi solucionado, né? Já foi solucionado o problema aqui? Já. Já, né? Eu estou esperando vir na Baixu, porque ele vai ficar, né? Verdade, verdade. Eu sou Deus que sabe o que vai ficar. E a garantia da secretaria de ressarcir, você que perdeu os alimentos, né? Exatamente. Eu vou tirar ressarcir, né? Vou botar prosquita aqui pra passar pra eles, pra gente ir. Muito bem, tá aí. Isso aqui é o proprietário da banca que foi afetada. Esse local, esse ponto é exatamente aqui que foi afetado, né? E a secretaria ontem mesmo já providenciou aqui o conserto do local que aquele cano que desprendeu na parte de cima deve acontecer uma solda pra poder reparar o problema que surgiu aqui no teto do mercado central. Já solucionada a questão, tá aí.